No segundo bloco recebo a visita do padre Gilson Mota e do seminarista Vinícius Cordeiro. Gente, desde o último dia 6 até dia 14, em campos, 70 missionários católicos da família religiosa do Instituto Verbo Encarnado. E pela primeira vez. Que maravilha, né, o padre Gilson? Com certeza. Para nós já está sendo uma bênção, muita expectativa de colher cada vez mais frutos nessa santa missão, que começou no sábado passado, dia 6, 19 horas. Foi a abertura. Foi a abertura. E a conclusão no domingo, 19 horas, com a santa missa. Nossa. Agora aqui, o Instituto do Verbo Encarnado. O Vinícius já há 3 anos, né, já reside em São Paulo, né, e faz parte do Instituto. Fale um pouco. Sim. O Instituto do Verbo Encarnado, ele é um instituto, uma congregação religiosa, composta de sacerdotes e freiras, irmãs consagradas, foi fundado na Argentina em 1984 e já está no Brasil, né, há mais de 20 anos, 25 anos que já está presente no Brasil, né, e atualmente se está presente também em mais de 40 países, né, preferencialmente nos países mais difíceis, de missões mais difíceis, né, o Instituto... Já conflitos, etc. Sim. Como faixa de Gaza, Síria, países em guerra, né, Papua Nova Guiné, o lugar de profunda miséria. Então, o objetivo do Instituto, ele surgiu para levar Cristo, prolongar a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo, a todo homem, a todas as manifestações do homem, né, e sobretudo os locais que mais necessitam. E no caso aqui no Brasil, nós estamos em São Paulo, mas também nas regiões mais periféricas de São Paulo. E uma das atividades do nosso carisma é realizar as santas missões, né, temos um diretório próprio de realização de missões e, inclusive, uma dessas atividades consiste nas chamadas missões populares, que geralmente são feitas em paróquias, mas também missões escolares. Do caso, no Brasil, está sendo a primeira vez realizada uma missão escolar no nosso Colégio Eucarístico. Que bacana! É uma bênção, né? Com certeza, Ronaldo. Quando eu fiquei sabendo, conheci, através do Vinícius Instituto, fui a São Paulo já algumas vezes, e falei com o provincial, que é o superior aqui no Brasil, o padre Emílio, que eu tive contato, e pedi essa missão aqui, porque eu vi a experiência deles, os relatos, em outros países. Aí eu falei, por que não lá no nosso Colégio Eucarístico, em Campos? Mas dizer ao público que a missão também é externa e aberta a todas as pessoas. O colégio já está aberto, a programação intensa de confissões, de teatro, e fazer uma coisa bem lúdica com a missa, as confissões. E vamos à rua também, para ter em casa, em casa, na região central de Campos, nos prédios que permitirem o nosso acesso, a gente vai de apartamento, apartamento. Que legal! Porque somos 70 no total, enquanto alguns ficarem no colégio, hoje outros estarão à rua. E, quer dizer, praticamente nesse período, começou no sábado, abertura, dia 6, e 14, se eu não me engano, domingo. Então, quase uma semana, né? É toda, agora amanhã, que é dia 11, nós vamos ter a procissão com o próprio Santíssimo Sacramento, 18 horas, aí na sexta e sábado também procissamos às 18, e depois outras atividades com os jovens, com as crianças, no período de aula durante o dia, mas sempre a programação também para o povo. E a gente pode dar em dica para acessar o nosso site do Colégio Eucarístico, ele dá a programação, que é difícil para as pessoas... Sim, decorar. ...corar tudo é para a gente. Então, você entra no site do nosso Colégio Eucarístico, ali você vai saber o detalhe. Toda a programação. Então, quer dizer, muito bacana, que maravilha, uma bênção, né? Esses missionários, né? Na cidade de Campos, né? Levando a palavra de Deus, né? Com certeza. A fé, né? Isso que é a essência da igreja. A essência da igreja. É ser missionário, ir ao encontro, que Jesus ide, evangelizar a todos, sem exclusão, né? A palavra de Deus é ofertada e tem que ser anunciada a todas as pessoas. Que nós estamos simplesmente cumprindo a ordem de Jesus Cristo. Que bom. É isso aí. Ó, um prazer, né? Padre Gilson e Vinícius. Um prazer. É isso aí. Muito obrigado. É a participação. Nada que isso. Então, já sabe, temos até o dia 14, né? Vai e confira, né? E participe. Não é isso? Isso. Vamos em breve intervalo e depois nós temos aquele suquinho saudável, né? Natural, né? Com ingredientes, né? Tipo, vamos lá, um suquinho de maçã com gengibre, cortelã. Essa misturinha, né? E saudável, né? Ao aguardar. Um detox. Um detox. Isso é doente. Bom, gosta? Ótimo, ótimo. Gosta, Vinícius? Não muito. Ah, eu gosto, eu gosto. A primeira coisa desse suquinho. Mais gordinho, gosto muito. Isso aí é Depois Comerciais, no quadro Saúde Natural, com o mestre Marcelino Moreira. Não sai daí, viu?